Vou começar o programa de hoje falando sobre estádio municipal Lindolfo Monteiro. Tivemos uma vistoria da CBF ontem no Lindolfinho. Parece que agora a coisa vai. Tomara Deus. Vamos conferir. A vinda dos técnicos da Confederação Brasileira de Futebol na capital do Piauí já era aguardada. Isso porque o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, no lançamento e sorteio dos grupos da Copa do Nordeste deste ano, assumiu o compromisso de recuperação dos estádios de Teresina. O presidente da Federação Biauiense de Futebol, Robert Brown, já tem uma visita agendada com o presidente da CBF. A última vez que o presidente veio aqui na abertura da Copa do Nordeste, conversou também com o governador e com o prefeito. Já tinha um compromisso dele de mandar, está mandando aí o pessoal da infraestrutura para que possa dar uma olhada nos dois estádios. Depois disso, na próxima semana, nós vamos ao Rio conversar com ele para ver o que é que ele vai poder nos ajudar numa reforma ou em algum melhoramento nas duas praças, tanto aqui como no Albertão. Palco de importantes partidas e competições, o Lindolfinho, como também é chamado, tem uma história de 80 anos. Atualmente, a situação crítica do gramado acendeu um alerta para a necessidade de urgentes melhorias. Segundo o secretário municipal de Esporte e Lazer, Renato Berger, reformas como a troca do gramado serão feitas independente da ajuda da CBF. A gente não pode deixar o estádio se acabar. Então, por isso é que a gente tem constantemente buscado alguns apoios, ajuda e investimento do próprio recurso do município para melhoria. O que é que nós já fizemos aqui que é muito boa? Iluminação. O que é que nós fizemos que está bom? Recuperamos as cadeiras e os assentos. O que é que precisa ser feito e que nós vamos fazer? Melhoria dos bancos de reserva, porque aquilo ali parece uma lata de sardinha, uma coisa horrível. Eu acho até feia de se olhar, se vem para um estádio, um estádio aconchegante e vê um negócio daquele. Então, aquilo aí nós vamos fazer. E a recuperação dessa marquise tem que ser feita logo e nós não podemos esperar. O relatório da visita técnica deve ser entregue ao presidente Edinaldo Rodrigues no prazo de até 15 dias. Iluminação e gramado são as prioridades nas melhorias prometidas pela CBF. O presidente Edinaldo pediu no início desse ano que nós viéssemos aqui e avaliássemos toda a infraestrutura do estádio, não só o campo e a iluminação, mas também a parte de vestiários, banheiros, para que ele pudesse analisar esse relatório que a gente vai emitir e propor algumas melhorias para o estádio. O presidente está muito focado esse ano em fazer melhorias em gramado e iluminação, que são as coisas principais para uma melhoria na partida, não só para os espectadores, mas também para os jogadores. Eu gostei, foi do secretário Renato Beger, que os bancos de reservas parecem lata de sardinha. E essa é a verdade, o único estádio do Brasil com bancos de reservas atrás do gol. E o Renato tem se empenhado muito, gente, não pense que não. Ele tem porque eu acompanho isso. Não depende só dele. Se dependesse dele exclusivamente, o Lindolfo já estava todo modernizado, mas não depende dele só. Essa que é a verdade. Convenhamos.